Eu detectei que havia, nestas práticas que eu chamarei de grosso modo de superação, havia dois níveis muito distintos. Havia o nível das intervenções isoladas que se não referenciavam a nenhum contexto de desenvolvimento da atividade da escrita para teatro, ou seja, aqueles que queriam fazer uma iniciativa, mas que se aliavam um pouco daquilo que se passava à volta e que não, chamavam a essa invocação para se legitimarem. E depois havia práticas que, embora pudessem atuar isoladas umas em relação às outras, se referenciavam a um projeto que pretendia intervir de uma forma global e integrada no campo da dramaturgia portuguesa. Cito o primeiro projeto de uma forma consistente a dizer nós queremos fazer isto, que foi o projeto da Convenção Teatral Europeia, que foi um projeto que não passou do papel, quer dizer, teve pouco desenvolvimento concreto, mas que foi o primeiro projeto que veio dizer que tinha uma perspectiva integrada com as várias áreas de intervenção. O projeto dos Artistas Unidos, que ainda hoje é um caso de estudo importante para se perceber como é que todas estas dimensões surgem mais ou menos articuladas, com menos, muitas vezes, com alguns desequilíbrios e penalidades nas formas como são desenvolvidas. O projeto da Companhia de Teatro Inferno, com dois projetos, o Fronteiras e Cendas de Amor e Guerra. O Círculo Dramatúrgico de Barraca também. E, para quem já estivesse tão, tão, tão entusiasmado com estas coisas, de repente aparece o quê? O Dramatúrgico de Barraca, que era um projeto que, de uma forma clara e evidente, e, nos finais dos anos 90, vinha a resumir tudo isto. Então, era a delícia de quem estava a querer fazer um trabalho destes, encarar esta, de repente, parecia que o Estado tinha aprendido a lição com as iniciativas dos vários projetos que tinham andado pelo terreno de uma forma desconcentrada, não sei se já estou... Os vários projetos tinham andado por uma forma desconcentrada, e, de repente, o Estado, através de um projeto sediado no Teatro Nacional de São João, o Dramatúrgico de Barraca, dirigido pelo Fernando Moro Ramos, vem assumir... de uma forma declarada, dizem que queremos fazer isto, vem assumir a montagem de textos, montam a Banha-Céus, a supernova do Abel Neves, a Banha-Céus era o João Jacinto de Caspires, fazem a edição dos textos, com a edição do Cotevia e outros, fazem seminários de experimentação, fazem formação, por exemplo, fazem viagens sobre a dramaturgia com o José Fodanam, com a Helena Sarodio, com o Paulo Eduardo Carvalho, entre outros, e fazem uma verdadeira internacionalização do projeto. E chegamos ao princípio dos anos 2000, que é aquele em que eu vou situar a minha investigação para doutoramento, e vemos que deste projeto não existe rastro nenhum, senão na nossa saudade, que é um sentimento também muito típico para um investigador, não existe mais nenhuma presença deste projeto, senão as edições que ele já fez, nas edições que recebia, porque desapareceu. O que quer dizer que esta contaminação das práticas pela política, se calhar, é um terreno que é bastante interessante de discutir, e de avaliar, e se calhar é aí também que eu vou situar grande parte do meu trabalho. Eu gostava só, para terminar, dizer que eu vou seguir o trajeto desta mudança, que nesta década se consubstancia, e que é uma mudança bastante significativa, na forma como, por exemplo, nos vários eixos, desde a investigação, desde a montagem dos textos, desde o aparecimento de autores, desde a forma até como já se avançou muito na discussão sobre o lugar do texto em relação ao próprio espetáculo, mas eu sinto necessidade para a investigação do doutoramento e eu reforçar um bocadinho com uma discussão sobre as questões da nossa identidade. Que relação é que pode ter? Esta má relação que nós temos com a dramaturgia, que relação é que pode ter com a forma como nós nos criamos identitariamente uns diante dos outros. Há um estudo muito recente, e que foi uma grande ajuda para a minha, eu tive duas grandes ajudas para a minha investigação. Logo, no final dos anos, no ano passado, o Teatro São Luís fez os encontros da nova dramaturgia, em que juntou uma data de investigadores, que eu fui lá, andando lá com o gravador a gravar, tenho horas e horas daquelas conversas todas, e, mais recentemente, há cerca de 15 dias, o António Pinho Vargas lançou um livro da sua tese de loutoramento, que é Música e o Poder, onde, de certa forma, reflete também este aspecto mais ou menos páreo da música erudita, ressalvando as diferenças, encontra ali muitos pontos de contato também, para perceber o lugar páreo também da escrita para teatro, dentro do próprio teatro e dentro da própria sociedade. Mas, portanto, é um lado que eu queria reforçar com esta investigação para o doutoramento, que é ir àqueles estudos do Eduardo Lourenço, do Zé Gil, sobre como é que nós somos, e tentar aí solidificar um bocadinho esta análise. Para além de todo o trabalho que existe, sempre de tentar, de uma forma teórica, sustentar esta relação que existe entre o acto e a cena, que é uma relação muito polissémica e muito perturbada no bom sentido. Eu creio que é. Obrigado. 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 Obrigado.